Música A coordenação de educação em diversidade da Secretaria de Educação promoveu o fórum de discussão sobre o tema ressignificando as práticas pedagógicas no ensino religioso. Esse encontro é importante para fortalecer os eixos temáticos do currículo em movimento. Então nós temos um eixo, que é o eixo da diversidade. Então esse momento aqui possibilita uma reflexão desse eixo temático, o eixo transversal da diversidade. Então nós temos um eixo que é direitos humanos, o outro que é diversidade e o terceiro que é sustentabilidade. Então, falar de ressignificar práticas pedagógicas do ensino religioso é pensar práticas pedagógicas que garantam direitos humanos dos estudantes e também a diversidade no âmbito das escolas. O ensino religioso é obrigatório o Estado ofertar o ensino religioso, mas é optativo o estudante estudar o ensino religioso. Primeiro eu quero parabenizar a Secretaria de Educação, a Coordenadoria de Diversidade por estar proporcionando esse encontro, esse debate e dizer que ele é muito importante, para que nós possamos ouvir várias opiniões, várias religiões, para que nós possamos estar tentando construir um consenso para que realmente essa questão do ensino religioso possa ser debatido. Muitas vezes o professor ele leciona o ensino religioso de acordo com as suas práticas pessoais, a sua cultura, que é o que nós estamos refletindo hoje. Será que isso é adequado? Será que isso vai ao encontro dos direitos humanos? Vai ao encontro da diversidade? Então está sendo muito importante que nós temos entidades que representam os ateus, que representam os cristãos, que representam vários segmentos da sociedade e está oportunizando um diálogo, que eles se expressam e eles falem como é que está sendo esse acolhimento das escolas. A importância do encontro é que eu vejo que é para legitimar a questão do respeito ao sagrado do outro. Porque quando você respeita o sagrado do outro, você está, além de estar se respeitando, o outro também vai te respeitar.